Vamos que vamos! Mais uma que o são! Vamos sim, Elton, o corpo que foi encontrado na zona sul de Teresina. Ele foi encontrado com as mãos amarradas e os pés também. Isso significa o quê? Tribunal do crime. Execução. Uma execução. Facções criminosas. Da mesma forma que há 15 dias, um foi encontrado na Estrada da Alegria. E agora no plantão do Ivan Lima, também dos mesmos módulos operantes. Quem tem os detalhes é ele, Ivan Lima, Livre Podcast, no ar. Um verdadeiro professor. Os policiais do DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, saíram aqui da sede nas primeiras horas da manhã do sábado para atender uma ocorrência na Estrada da Alegria. De acordo com as informações, o corpo foi encontrado crivado de balas. A vítima, Matheus da Cruz, paiva de 24 anos, natural de Monsignor Gil, ele foi encontrado morto na Estrada da Alegria com múltiplas perfurações. Ele teria pedido uma motocicleta para um amigo e veio até Teresina para deixar a sua namorada. De acordo com as informações de familiares, ele estava sendo ameaçado por facções rivais. Ele chegou a relatar que ele teria que pagar uma dívida e rasgar a camisa, pois quando ele foi preso, onde ele passou quatro anos e um mês na prisão, ele teve que aderir a uma determinada facção criminosa. A polícia investiga para saber quem seria o dono da motocicleta e também a namorada na qual ele veio deixar aqui em Teresina. Segundo relatos de parentes, ele respondia por homicídio e tentativa de homicídio. A tentativa de homicídio aconteceu no ano de 2017, onde a vítima hoje é cadeirante. O outro caso, quando ele estava preso da irmã Guido, onde um detento foi morto na cela onde ele se encontrava, ele foi um dos acusados de participar do crime do detento, morto dentro do presídio. De acordo com o que os policiais levantaram, ele dava trabalho à polícia desde a menoridade. Já teve pelo SEM, onde cumpriu medidas socioeducativas. Era usuário de drogas e tinha saído recentemente da cadeia. Os familiares relataram também que ele seria de uma determinada facção criminosa, mas não soube precisar qual seria ela. Aqui na sede do DHPP, as providências já estão sendo tomadas. Ouvido, familiares e amigos, porque no local onde ele foi encontrado não havia vestígio de nada, nem a documentação foi encontrada com ele. O corpo só foi identificado no início da tarde do sábado, quando familiares reconheceram ele através de vídeo e se deslocaram até Teresina, onde foram no IML e também na sede do DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. O delegado Francisco Costa Barreto e sua equipe irão entrar no caso para tentar chegar até os autores e a motivação desse crime que aconteceu na Estrada da Alegria e na Zona Sul de Teresina. Ivan Lima, no rastro da notícia. É triste a gente ver a quantidade ainda de faccionados, mesmo com todas essas operações pelo aparato de segurança pública do Estado, mas que não dá em quatro meses para acabar o que foi construído em oito anos, né, Kilsson? Não dá. A gente sabe do esforço que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí tem feito desses quatro meses de gestão. É um trabalho muito forte através do Draco e de outras delegacias especializadas, inclusive o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, mas é necessário ainda operações e operações para tirar de circulação aí outros criminosos que estão cometendo barbaridades tipo essa que nós estamos vendo. Tristeiro, né? Bom, Kilsson.